Galera, nesse vídeo vamos jogar Minecraft Só que no Five Nights at Freddy's Rapaziada, já estamos no jogo e olha só Estamos no Minecraft, ó, Minecraft versão Five Nights at Freddy's Ah, esse barulhinho, ó Caraca, o jogo está até que bem feito Olha aqui as janelinhas, né, de vidro do Minecraft Ó, vamos ver a luz A porta Tá, o jogo está bem bacaninha por enquanto Olha, o ventilador é quadrado Agora bora para as câmeras Ó, a animaçãozinha dele na câmera, né, a mãozinha Ó, a mãozinha dele Mãozinha quadrada Ai, que jogo legal Aí, rapaziada Ó, o Bonnie, a Tic e o Freddy, tudo quadrado Já é uma da manhã, nossa, já é uma da manhã, já Cadê o Endoskeleton? Olha o Endoskeleton quadradão Ó o Fox, aqui fica o Fox, né Desculpe, fora de ordem Eu acho que por ser a primeira noite Não vai acontecer muita coisa Espero eu Duas horas depois Nada aconteceu por enquanto Opa Opa, lá Senão interrompido Opa, alguém sumiu O Bonnie, o Bonnie Ah, lá ele aí, rapaziada Nossa, cara Que legal Olha a carinha dele Deserrué a linha das trevas Agora são quatro da manhã E o primeiro ato de paranormalismo Aconteceu O Bonnie está na Genin Area Que não está aparecendo Genin Area Mas ele está na sala de jantar Cinco da manhã, rapaziada E o Bonnie ainda está na Sala de jantar Ele não quer vir me matar, cara Olha que Ninguém se mexe Eu acho que essa noite aqui é nossa Ele nem vai aparecer na porta, eu acho Acho que ele travou Opa Nossa, tinha A boca do Fred tinha ficado aberta, eu acho Opa Rapaziada Estamos na noite dois A noite um foi bem tranquila Bem suavezinha Opa, alguém já está andando já Mas foi só falar que está fácil, né Nossa, deixa eu comemorar um pouquinho o Bonnie Pelo amor de Deus Calma Agora eu acho que começa a lascar, rapaziada Agora eu acho que a Tica vai me atacar também O Bonnie já saiu O Foxy Eu não faço ideia se ele vem na segunda noite Eu acho que não Eu acho que ele vem na terceira Se eu não estou enganado O Freddy também Bonnie, que tal você se mexer um pouquinho só, Bonnie Porque você só ficou nessa câmera aí Por duas noites seguidas, né Eu queria te ver em outras câmeras também Ou os caras ficam com preguiça de fazer em outras câmeras, né Talvez, quem saiba, né Ah, não Ah, não Foi só falar, né Ó quem está no corredor, rapaziada Ele está chegando Ele está chegando O bicho está chegando Ele está nessa câmera Ele está igualzinho no jogo original Está igualzinho no jogo original, cara Que legal E a Tica, não vai sair, não? A Tica vai ficar aí de boa Olha o tamanho do pé Calça 15 Mentira, calça 15, não Calça 47 Tica, cadê você? A Tica não se mexe, rapaziada A Tica só fica paradinha aí, ó Ah, vou ficar aqui parado Senão eu estou gastando muita bateria Bonnie A Tica não vai sair mesmo, cara Vamos só ficar aqui na salinha esperando Porque... A Tica, Tica, Tica Nossa, cara Que legal Olha Ela está toda tortona Aê, agora é isso aí, rapaziada A Tica Tá os dois aqui Tá os dois aqui Tá o parzinho Casal Casalzinho Tá no meio Tá, vou ficar só aqui paradão na sala Mano, o que foi isso, velho? Mano, do nada Do nada God and Fred Do nada Do nada Do nada É que eu não queria morrer, realmente Porque eu estou na quarta Quarta da manhã Eu ia morrer pro God and Fred? Ah, não Se ele aparecer novo, eu me mato Mas agora não, cara Beleza 38% Bora Da 5 da manhã Tá todo mundo no meio Tá todo mundo com preguiça de me matar eu Não é possível Rapaziada, 5 da manhã 30% de bateria Estamos suave Ninguém me mata, né? Ah, os caras não matam eu não, fi Melhor jogador de final do Brasil Respeita Flopzinho Tem ninguém Tem ninguém Tem ninguém Tem ninguém Boni Ah, o Boni tá aqui Ai, que susto Cara, ô Caraca, que susto, mano Filha da mãe, velho A Tica não sai do meio, velho Ela tá aqui desde as uma da manhã Acho que travou o sistema dela Galerinha do mal O jogo, por enquanto, está bem fácil, né? Porque foram as duas primeiras noites Então agora eu não sei se vai ser tão fácil Eu acho que agora o Fox vai começar a atacar também É pra atacar É pra ele vir me atacar agora Eu acho que sim 88% Nem começou Acabei de falar oi, galera Já tá 87% Nossa A Tica tá no banheiro Você tá num barro Nas portas não tem nada Maravilha, maravilha, maravilha O Fox ainda não tá ligando nenhum sinal O Fox ainda está na Pirate Cove E não dá nenhum sinalzinho Não coloca a cabeça, nada Duas da manhã Será que alguém quer vir me matar? Ninguém Tá todo mundo com medo, né? Todo mundo se escondendo Olha o bico da Tica O bico dela tá meio bizarro, né? É porque é quadrado, né? Mas eu achei bem estranho Duas da manhã Sessenta e sete por cento já misericórdia Tá voando a hora Bora, Tica Esse jogo aqui tá muito quieto Ninguém me ataca Caraca, ninguém me ataca, velho Três da manhã Ninguém vem me atacar Não tem o que fazer no jogo Ninguém me ataca Tá muito quietinho Todo mundo na deles Alô Tem alguém aí Alguém tá andando A Tica, a Tica, rapaziada Nossa, a Tica tá chegando perto A Tica tá chegando perto A Tica tá chegando perto O Bonnie ainda tá aqui, cara O que que o Bonnie tá fazendo aí ainda, velho? Tá dormindo, com certeza Até vamos coisar isso também com o Bonnie Cinco da manhã, rapaziada Trinta e cinco por cento Trinta e três, né? Porque a hora voa aqui Olha o Foxy O Foxy apareceu Nossa, que legal Tica, cadê a Tica Foxy, fica aí, Foxy Pelo amor de Deus Não venha Tica o Foxy Tica o Foxy Tica o Foxy Quem que eu vejo? Quem que eu vejo? Vai, vai dar seis da manhã Vai dar seis da manhã Não tem como Vai dar seis da manhã Vai dar seis da manhã Dá seis, dá seis, dá seis Dá seis Vai, jogo, jogo Mereço seis da manhã, né, jogo Eu vou ganhar, vou ganhar Bora lá Galera, estamos na quarta e última noite do vídeo Vamos ver se agora os animatronics que vêm com tudo pra cima de mim nessa quarta noite Eu espero que sim Então bora lá vencer de novo Vamos tentar vencer, cara Já é uma da manhã A Tica já se mexeu Olha, maravilha E agora? Vamos ganhar isso aqui, cara Olha, já tô ouvindo muito passo Nossa, agora vai quebrar Vai quebrar agora Nossa, tá todo mundo se mexendo, velho Agora fodeu pra mim Fodeu nada Porque eu sou incrível Vou ganhar deles Aí, o Bony tá no corredor? Não Olha o Bony, cara Ele entrou nessa salinha Nem tinha visto ele nessa salinha A Tica tá aqui, o Foxy Caraca, o Foxy já quer vir me pegar, mano Filha da mãe, velho Ai, mano do céu Calma aí, jogo Agora eu tô ficando muito tenso, cara O Bony tá aqui Cadê a Tica? Mano, cadê a Tica, velho? Cadê a Tica? Acho que ela tá na... Olha o Foxy O Foxy tá quase saindo Calma, eu vou ficar meio de olho no Foxy agora Tô com medo do Foxy, rapaziada Calma aí Meu Deus, cadê a Tica? Não venha, Foxy Isso tá muito realista, Foxy Tá igualzinho Tô com medo da Tica, rapaziada Eu acho que eu vou morrer Eu não sei se eu vou ganhar essa... Cadê ele correndo pelo corredor? Ué, não é pra ele vir correndo? Rapaziada, o jogo bugou Não é pro Foxy vir correndo pela... Ué, tá aberto aqui, mas... Cadê o Foxy? Sai fora Que jogo é esse, velho? Arranhou o azul da minha porta, cara Vou ter que comprar uma nova Filha da mãe Caraca, ele arranhou o azul da porta, velho Cadê a Tica, velho? Perdi a Tica Nossa, 60% E é 2 da manhã ainda Essa aqui é a partir que eu tô lascada Nossa, lascada Bonnie O Bonnie tá aí Fica aí, Bonnie Fica aí, não, nem vem, Bonnie Eu perdi a Tica, cara A Tica sumiu, realmente A Tica desapareceu do jogo Ela bugou, né? Desapareceu Acontece, né? O personagem desaparecer assim, né? Sumir Ah, mas é só falar, né? É só falar Esse jogo aqui parece que falou, aconteceu Eu quero ganhar 1 milhão o jogo 1 milhão de raiz É, aí tem coisas que o jogo não faz acontecer, né? Filha da mãe Alguém tá perto Alguém tá perto A Tica tá aqui Nossa, a Tica, cara Caraca, mano Cadê o Freddy? Freddy, fica aí, Freddy Tica Ai, que medo, mano Deu um... Poxa, arrepiei do nada, velho Não sei porquê Caraca Tá todo mundo de boa Tá todo mundo de boa Ninguém tá aqui Ninguém Ninguém tá aqui Flop, calma Flop Beleza A Tica tá aqui O Bonnie tá no corredor Maravilha A Tica tá no meu lado No meu lado Fica atento Fica atento Ah não, o Freddy Ó o Freddy Nossa senhora Agora o jogo vai ficar louco, velho Agora o Freddy andou também Calma, Tica Cadê o Freddy? Ó o Freddy É o Freddy, mano Nossa senhora do céu Calma aí Calma 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 lá A gente consegue Solta um peito e sai fubá Ai meu Deus do céu São 5 da manhã 30% cara Um sonho A gente vai conseguir A gente vai conseguir A gente vai conseguir Vai, passa 4 noites em seguida Ô, sou incrível, hein Bora lá, bora lá, bora lá Eu consigo Eu sei que eu consigo Eu sou muito maior Maior do que isso Bora 27% Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá Jogando que nem Pra ver Ai, que susto Nossa, mano Filha da mãe Ai, eu não esperava Que ela ia aparecer, mano Que barulho que é esse? Será que a tica tá aqui? Será que a tica tá aqui? A tica tá aqui, ó Faz um barulho, ó A tica tá aqui, beleza 5 da manhã, rapaziada Vamos bater aí o sino A tica saiu, a tica saiu 18% Ai, vou fechar essa porta, mano Nem liga Vou fechar essa porta O freio que tá chegando O freio que tá chegando Ai, mano Mas bem, rapaziada Eu vou deixando esse vídeo por aqui Eu espero muito que vocês tenham gostado Desse jogo Joguinho muito bacana Firenots at Minecraft Não é o nome do jogo? Sei lá Pixel Tales at Freddy's É alguma coisa assim O nome do jogo é alguma coisa assim Joguinho muito bacana Gostei bastante Lembra muito Minecraft Joguinho muito legal Conseguimos sobreviver até a quarta noite Mas eu vou deixando esse vídeo por aqui Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Deixe o like Deixe o comentário Sobre o que você achou no vídeo Se inscreva no canal E eu vou deixando vocês por aqui Falou! Boa 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 Boa